Música Oi gente, aqui é a Ebi E aí inscritos, tudo certo? E aí garoto Ficolog Fala galera, o Tudor aqui Fala aí galera, beleza? Eu sou o João Fala galera, o Mugiu é disponível Fala galera, beleza? Fala aí aventureiros da Kalkbox E bom galera, estamos aqui Em mais uma temporada da nossa série Batalha das Torres Sim galera, e tá todo mundo aqui Dá um oi Entretenimento Bom galera, pra quem não conhece Batalha das Torres é um game bem fera que eu vou explicar Aqui muito rapidamente a vocês Bom, basicamente nós temos 15 minutos no primeiro episódio Pra pegar o que quiser aqui da superfície O que quiser E abrir o pack de Lucky Block, beleza? Acabou o primeiro episódio Temos mais 15 minutos pra terminar tudo isso Minerar, fazer o que você quiser Beleza? Lembrando que não vale Lucky Items, beleza? Ok Depois do terceiro episódio Nós temos que subir para as Torres É jogado em duplas Esse minigame, beleza? Então cada dupla tem sua torre Lá nas Torres A gente tem que se matar E o time que sobreviver por último Vence, ok? Então é isso aí Alguém tem alguma dúvida? Não, eu tenho uma dúvida Não, não é porra Dá pra usar Lucky Items Quando tá pegando os itens Tipo, uma picareta, por exemplo Pera, que é multi? Tipo, se eu pegar uma picareta de Lucky Nos primeiros 15 minutos Eu posso usar ela pra pegar os meus itens Pode, pode Só não pode usar em PVP e tal Exatamente Então é basicamente isso Galera, as duplas serão Eu e o João Caetano Quem mais? Eu e o Gag Cada um fala a sua dupla, vai Eu e o total Eu e o Gag Eu e o Kibox Fala, fala Fala Kibox e Gag Kibox e Gag Não, eu e Muti Eu e Muti Muti e Gag Fala aí então Meu Deus, olha a teta na calma Vai, vai Muti Silêncio, silêncio Ó, é a Bibi e o João Eu e o Gag O Orion e o Vírus E os dois que sobram Os dois que sobram A sobra, a sobra Mas beleza, galera A gente vai separar as causas agora E nós Já voltou Lembrando que o canal de todo mundo vai estar na descrição E é isso aí Se inscreva no canal de todo mundo que é bem fera Nois Amor, quem tá batendo? Eu esqueci de falar, meu nome é Vírus Você falou inscrito É, esqueci de falar O que tá falando é o Vírus Então tá O Gag é a minha dupla, galera Acreditem se quiser E ele já tá começando aqui na freneticidade Olha aqui, olha, olha Peguei, peguei Olha, boa enero Nossa, eu nem peguei massa dourada Boa enero, boa enero Cap vale? Eu não lembro, cap vale, certeza Cap vale, cap vale Nossa, moleque, já peguei um Nossa, interpela, fiado Meu Deus Abriu uma rotina, uma lagadinha Duas capas daquele jeito, multigirl Boa Meu Deus Ah, TNT Já era Nossa, já morre, já Boa Vem, Gag Já vamos A gente já começou bem, já Oxi Ai, os dois morreram Vai, vamos pra cá Calma aí, vamos se afastar do spawn Isso, vamos sair daqui Você salvou o spawn point? Salvei, salvei Beleza, então eu vou salvar o spawn point no lugar aleatório, beleza? Eu, só eu, você não Você deixa no spawn, beleza? Tá, beleza, beleza Então tu vai dar o spawn point, daí eu só dou o T-Painty, certo? Uhum Vai, vai, então Tá sem keep inventory Tá nada Não, eu botei, eu botei, eu botei Sim, eu sei É que ele tá falando que tá sem keep inventory Mas tá com Aí, me segue, me segue, me segue Aqui tá bem, já, não? Não, você não tá Ah, tá, você tá comigo Vai, vamos Aí, ó, espada de ferro Ah, mas é inútil É, mais ou menos Opa, XP é importante Ai, nossa, obsídia, obsídia Ai, caralho Oh, desculpa Você botou um, os seus lobos agora Ah, eu esqueci do isso Droga, droga Não Diz que você não morreu Ai, os dois morreram Puta, a gente não salvou de novo o bagulho Ah Oh, não fica no spawn, não Vamos ver Fazem querer Não, vai Vamos lá, vamos lá, vai Calma, calma, calma Ô, galera A gente vai dar Vamos abrir uns lockbox aqui E, tipo, se vier alguma coisa diferente E tal, assim Eu volto pra vocês Porque senão vai ser muito chato A gente vai ficar voltando e indo E voltando e indo Então, melhor dar um corte aqui Então, eu já volto, galera Beleza, galera Vamos aqui Ai Muito boa, muito boa Realmente, multigrow BR Tá, eu tô muito bem, galera Tô muito bem Vocês podem ver que a gente já tá muito bem Mentira, eu tô muito bem O Gag pegou um monte de item bom, né, Gag? Lógico, né, minha parça Peguei muita, muita capa Ah, mentira Ai, tem, 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 tem Nossa senhora Boa Explode tudo, Gag Boa Vai, vai, vai Nossa, eu nem peguei diamante, né, minha parça Peguei 10 limas já Meu Deus Aquele creeper Hum, já morri de novo Boa, moleque Nossa, esse é um monte Olha como você Deixa eu ver Vai Só vai, Gag, só pega tudo Meu Deus Ah, nem, ah, nem Meu Deus Você viu isso? Deu uma vagada já no meu PC aqui e tudo mais Ah, é muita explosão, né, do que vai É, muita explosão Ai, caraca Deixa eu dar ter pente Boa Beleza, nada útil Opa Massa do Cap Linda Caraca, é linda, Gag, sério Esse aqui é de Knoche Diz que é Ah, pensei que era de Knoche Sacanagem Vamos lá Meu Deus Por favor, vem Vamos Nossa, eu nem peguei mais Nossa Nem peguei mais cap, né, multigrow Eu tô muito, eu tenho, a gente tá com muita cap Cara, já peguei 4k pirotos, velho Nossa senhora, morri de... Anyways, vamos lá, né Tudo bem? Nossa, moleque, na moral Quantos likes faltam pra ti? Lucky, falta tem 30... 40, vai Ó, mais diamante, não? Abareceu Eu peguei 10 dimas só 10 dimas... Eu não peguei nada de diamante também, velho Nossa, eu peguei uma guia recheada de Lucky Block Eu peguei aqui uma... Nossa, peguei mais dimas Nossa, peguei double dimas Como assim? Duas vezes dimas Tipo assim, veio dimas e depois veio outro de dimas em seguida Ô, mas tinha formado uma daquelas torres aqui, cadê? Hã? Não tinha não Claro que sim, eu vi Eu não vi Uh, que estranho Ah, nem hora e creeper Deve ter bugado então Vai, vai, vai Vamos abrir Lucky Block Aqui Não Ah, explodiu, explodiu, multigrow Ah, explodiu Isso que eu tava dizendo, que tinha aparecido Cadê? Ui, caraca Ah, achei, ó, dimas, dimas, dimas Boa Bocu de dimas lá em cima Sim, eu tenho um Lucky Villager aqui que troca por... Ah, não, mas não vale a pena Cadê? Cara, eu tô com pouco Lucky Block, sério E não tá vindo nada de bom Gag, ferrou Mano, já era Eu tô muito mal, sério, velho Relaxa, calma Vamos lá, vai, vai Abre com calma, Lucky Block Cara, relaxa A gente vai ganhar Esse daqui tá ganho Tá, sim Ó Ai, peguei um Lucky, que droga Unlucky? Droga Unlucky, não vale Aqui, ó Dá pra fazer uma... Pô, tá bugado esses livros pra mim Olha isso Eu não consigo dropar Ai, deu Pronto Deixa eu subir ali E pegar aqueles diamantes Pra daí a gente já Ter como pegar Boa Boa Boa, boa, boa Beleza, boa Tem mais Lucky aqui, hein Eita, caraca Nossa Deu aquele lag já Nossa, deu duas vezes cavalo, gente Que isso É muito chato esse cavalo, né Sim E as ovelhas também As ovelhas Vamos lá, vamos lá Ah, e espada de dima, boa Boa Calma Nossa, sim Nossa, agora lascou Nossa, agora lascou Bota em pacífico, bota em pacífico Ah, rapaz, queridífico Eu não sei se pode Pode Calma aí Pode pacífico Eu não lembro, mano Das regras Vamos ver se pode pacífico, né Por quê? É, porque senão a gente vai ficar meio Vai ficar tenso aqui o negócio É Não, mas acho que já botaram até Caraca, eu tô super lagado aqui Eu vou mostrar o que eu tinha Ai, o Creeper Peraí Eu vou aqui pra esse lado, Gag Que aqui tá mais limpinho Nossa Tá mais da hora Vamos lá, galera Faltam oito Lucky Blocks ainda Tem que vir coisa boa nessa coisa, sério Oito? Sim, eu só tenho oito Boa, mano Ilegal characters in chat Como assim? Car... Hã? Eu fui banido Tipo, saí do cérebro, sei lá Estranho Mas de boa De boa Já voltei já, vai Obrigado Aqui Aí, diamante, diamante e maçã Boa Nossa, nem peguei arco Eu peguei mais dois Lucky Blocks aqui comigo Boa Nossa, nem peguei arco e flecha também GG Eu peguei também Muito bom Pegou? Peguei arco e flecha Sim, sim Boa Vamos lá Caraca Ai, só vem coisa lixo, Gag Não Ah, nem Pera, eu tinha uma ideia Aqui tem algumas coisas que a gente pode encantar Olha Isso aqui é da hora Tu pegou a Ancient of the Table? Não Hum, tinha uma no chão dropada ali, ó Vamos ver se eu encontro Achei Acabei de pegar Acabei de pegar Então tá, vamos lá, vamos lá Aqui tem mais Lucky Blocks Boa Vem um negócio de diamante, Gag Um bloco de Dima Bloco só? Mais um bloco, aham Eu tenho dois blocos de diamante e Alguns Tenho vinte diamantes já, Gag Dá pra fazer algumas coisas Tô preso Onde? No lugar onde tem um monte de... Dá, tem pra mim Dá, tem pra mim Pronto Vamos lá Boa, Gag, ó É, acabou meus Lucky Blocks já aqui Nossa, eu peguei mais... Boa, Ender Perla, Ender Perla Boa Será que não tem mais Lucky Blocks por aqui que tem que abrir? Nada? Não Não Aqui tem um, ó Vamos ver esse aqui Ah, é porque tem... Ó, a video diamante Nossa, que sorte Nossa, boa, velho Que sorte Ainda bem que eu voltei aqui Vai Boa, já tem um Full Dima pra mim aqui, Gag Já li pro Dima? Tu pegou a Ancient of the Table, né? Sim, eu peguei vinte e seis tipos Cadê a Ancient of the Table? Não, vamos encantar lá em cima Encantar lá em cima Onde? Lá na torre Agora a gente subir A gente canta Ah, tá, lá na torre Então, é mais de boa E... Beleza, eu peguei arco também E aí, vamos ver se tem mais algum item aqui pra pegar Acho que não E não pode usar cavalo Cavalo não adianta muito, né? Porque é em cima da torre É, é meio inútil Ah, não tem muito o que fazer Vamos ver Aqui não tem mais nada Obsidian não dá pra usar em nada Nesse templo aqui tu abriu todos os Lucky Blocks já? Eu? Eu já, já Ah, beleza, então Tenho um arco de jogador no chão Oxi, eu tô sem crafting table Não, eu tenho vários Eu tenho? Ah, então beleza Mas eu tô sem internet table Você tem? Não Não, internet também não Crafting, crafting Nossa, eu peguei Lucky Ball Não pode usar, né? Não Aff, que saco Vai Ah, mas eu pego Não, não joga fora Não joga fora Por quê? Porque você pode usar nos bichos Pra pegar experiência Ah, pode crer, pode crer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui Ok, e tem mais Lucky Block aí pra abrir não, né? Não, acabou Acabou, beleza, então Vamos começar a craftar, eu acho Algum item, sei lá Sim, craftar Vamos começar a craftar armadura Porque eu só tenho 26 gimas Uhum, pode crer, então É, bater, pegar Bora Então Aqui, ó Pega meus gimas e já faz o meu também, ó Pega Você tem Ender Perla? Ender Perla eu não tenho nada Nada? Então pega a metade Pronto Boa Nossa, mas tinha bastante Ender Perla É, mano Eu peguei bastante Achei Ender Achei Nossa, que sorte, Multi Nossa Caraca Sabe por quê? Porque tipo, eu abri uma que abriu quatro Nossa, véi Bah, dificult Ixi Mais uma sudorata Eu preciso tomar leite Eu tinha leite agora, véi Mais duas capes Mentira Jurão, véi Caraca, véi Você tem quantas capes? Uhum, eu tenho Uma Uma aqui comigo, uma Uma, então pega essa daqui, ó Meu Deus, eu tô toda Eu tô toda errada aqui Toda cega Beleza Caraca, beleza Vai acabar agora Boa Caraca, viu? Olha, a gente tem Tipo, tem que abrir todos os lock blocks Senão A gente não aproveita tudo Então Sim, mano Vamos procurar mais lock blocks Sim, deve ser por aqui em algum lugar E no mundo, às vezes, spawna Tipo, aleatório, sabe? Então Uhum Ah, eu sei onde tem uma Onde? Que eu tô sentindo que vai dar sorte Me segue, me segue Me segue, me segue Tá, tá indo, tá indo Calma, mano Caraca, velho Me segue que o bagulho é louco, mano Você vai ver Vai vir o bagulho de dia, hein? Mas você que não tá entendendo Eu espero, cara Se não vier, se vier uma explosão Eu vou te ir Você me quebra? Eu te quebro Ah, eu achei Você lembra? Você lembra? Você tem visto? Vamos lá, vamos lá Será que pode ir? Pode não, com certeza, pode Vamos lá, então, vai Ali, ó, né? É, naquela casinha lá Então, vamos lá, vamos lá, galera É, a gente Antes de ir aqui em off Tipo, quando a gente tava Indo construir essas coisinhas e tal Meio que a gente viu Um spawn, tipo De lock block, sabe? Spawn não É tipo O que gera, né? O mod A lock block E daí Né? Tipo isso Daí a gente vai lá E chega Tá vendo ali no mapa, Gag? Aqui na frente mesmo, ó Espera pra abrir Espera pra abrir comigo Aqui, ó Ah, não Isso aqui é areia Senhor Não é aqui, Gag Onde que é? Espera, eu tô procurando É, olha aqui Mas eu lembro que era bem na ponta E se pá É do outro lado Espera aí, vamos ver Me segue, me segue Espera Eu tô com mini mapa Não, eu não tô Eu tô aqui Eu acho que é por causa do técnico Não sei Mas vamos ver Eu acho que é por aqui, ó, Gag Não, mas não é É pra outra ponta Espera Barra TP, Gag Beleza, deixa eu ver Aqui, olha Deixa eu ver, deixa eu ver É areia Onde é que tem as torres? Aqui, ó Aqui Olha aí Ai, que susto Só que eu tinha achado Do outro lado? Era do outro lado Aquele lado lá Certeza? Eu acho Não, eu não sei Porque aqui desse lado não é? Pra mim era desse lado aqui Do lado direito da casinha Mas não sei Não, porque Acho que dá pra encontrar Calma A gente tava... Se já não pegaram, né? Isso é dia É verdade, realmente Vamos ver aqui, olha Eu tô vendo aqui no mapa E não tem nada, Gag Tipo É verdade Mas são seis blocos só São somente seis blocos a casinha Então vai ser meio difícil achar mesmo É verdade Acho que não tá aqui Ou não tá? Deixa eu ver Ali é o bioma de neve Parece um negócio branco ali Mas não sei se é a casinha Vamos lá Aqui, achei, achei Achou? Ah, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Que droga Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui Vamos ver se aquilo lá Se não for Eu não sei Mas vamos tentar Porque é o único jeito É a única coisinha branca que eu tô vendo Galera Não sei se pode ser areia também Mas não sei Porque eu lembro que tava meio que embaixo de árvore, né? Lembra? Que tava tipo É, tava, tava Eu tinha que tá aqui O negócio branco Eita, caramba O negócio branco tá por aqui, olha Não, é areia, meu É areia, cara Putz Que droga, velho Que saco Mas a gente tinha visto, velho É, a gente tinha visto, mas eu acho que alguém tirou O que a gente pode fazer? Porque a gente tem que achar mais lookblock, eu acho, velho É, vamos ficar procurando lookblock, velho Eu acho, né? Que a gente tem que fazer explorando e tal Ou melhor, vamos craftar nossos itens e pegar madeira Porque vai ser importante ter madeira Tá, mas eu acho que a gente não deve colocar os itens tipo de diamante pra agora, sabe? Tipo, vamos É, tem que esperar Pra não gastar e tal, saca? Só no PVP Olha, eu tenho mais... Tem ouro aí? Pegou ouro, não A gente vai usar TNT? TNT? TNT, acho que não Ah, a gente vai sim Pra bloco É muito necessário o bloco lá em cima É? Muito Tá, então o que a gente vai fazer é deixar... Ah, eu tenho uma lookblock Puxa, achei uma lookblock Meu Deus, é a lookblock da Vitória Vai Calma Não, a gente precisa fazer um ritual, calma Calma, a gente tem que achar um lugar plano Vamos lá em cima, Munch Calma Meu Deus Essa vai ser a lookblock Essa tem que ser a lookblock que vem aqueles fireworks, sabe? Aqueles negocinhos que vem a diamante Calma Aqui, ó, em cima da árvore Aí pra dar sorte Aqui, vai Não, não, não pode ser Tem que ser um bagulho mais bonito Ó, te liga Ai, meu Deus Vai Tem que ser um bagulho bem organizado Aqui, vamos, vamos pra lá Ó, aqui, aqui Bota uma terra no meio Aí taca o outro Não, não Não, que maleta Ele tá tirando Aqui é a riqueza Aqui, ó, a cara da riqueza Ah, não, não Bota a terra, bota a terra É melhor bota a terra Vai, vai, vai Bota aí agora o lookblock E vamos abrir essa desgraça Calma Tudo tem seu tempo Ô, deixa eu testar um bagulho Dá pra botar os itens aí Ninguém pega Mas acho que não vai adiantar muito Nossa, que da hora Será? É, não vai adiantar Relaxa Vamos lá, vamos lá Vai, bota aí o lookblock Ó, vamos botar E a gente vai botar Bora Botei Posso curar? Não, não, não Tô nervoso Pera Ai, também Vamos Vamos botar o obsidian em volta Nossa, velho Que lixo Será que você quebrou? É porque você não obedeceu a regra Eu tava amando a esperança, velho Cadê, olha isso É, mano Mas foi isso, né Esse vídeo foi isso Ai, meu A Muti foi lá Ela abriu mal na humildade Assim Não, mas, mano É que assim, olha Às vezes é melhor A gente fazer as coisas espontaneamente Do que não espontaneamente Entendeu? Uhum Entendeu, Gag? Ah, então Se tu entendeu Tá bom pra mim Né, mas fechou aí 14 minutos de vídeo Não sei se já tá bom Ou tem que esperar 15 Fechar, não sei, Gag Já tá bom Já tá bom Então é isso, galera Vamos ficando com esse primeiro episódio Da nossa batalha de torres Né, aqui Agora, por aqui Vamos acabar E daí, no próximo episódio A gente vai ficar mais 15 minutos aqui Né, fazendo as coisas E fazendo os itens E finalmente, no terceiro episódio A gente vai tá aí Batalhando e ganhando Né, Gag? Lógico que eu não sei Que ganhando aí Na humildade Então é isso, galera Se inscrevam no canal do Gag Que tá na descrição do vídeo também E não se esqueçam de se inscrever No meu canal, né E seguindo as redes sociais Que também estão na descrição Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Um grande abraço Até a próxima Falou!